O governo do estado de São Paulo antecipa a vacinação de adultos com mais de 18 anos e fará a vacinação na primeira dose, completando este universo de pessoas com mais de 18 anos até 20 de agosto. Isso significa 26 dias a menos do que o prazo anterior, que era de 15 de setembro. Uma excepcional notícia. A data final da imunização das pessoas com mais de 18 anos, com pelo menos uma dose, o que antecipa o nosso dia da esperança. A antecipação é fruto da aquisição de doses extras da Coronavac, realizadas pelo governo do estado de São Paulo, sob responsabilidade e custo do governo de São Paulo, junto ao laboratório Sinovac.